E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire e vamos com tudo aí galera, brotando like aí, fazer um dualzinho aqui até a gente pegar uma experiência aí, eu vou começar a jogar o modo ranqueado aí, beleza? Então brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês deixa nos comentários dicas aí pro Tubarão, é melhor a arma, entendeu? Que o Tubarão vai absorvendo aí as ideias de vocês e vai melhorando no jogo, beleza? Vamos que vamos aí, botão começar aqui pra gente começar a brincadeira aí tô com o meu camarada Gilberto, tá jogando comigo direto aí estamos treinando junto e quem sabe, lá na frente a gente vira um ProPlay, né? Muito longe ainda, muito longe, mas vamos que vamos que aqui só tem carne de pescoço vamos lá galera, vamos lá Oxe, não é que todo mundo agora acha bom, acha bonito, acha sei lá Calgente com a gente aqui? Nem vi Eu não escutei não, não acredito não, velho Tu foi em cima da torre aqui? Não, a nossa granada de novo Ah, uh, mira 4x, malandro Ah, foi o melhorzinho Vou botar essa mira 4x aqui, ó Boa Vou botar aí dentro, não é? Ah, moleque Meti uma mira 4x aqui, agora deu uma melhoradinha, né? Pegou uma Oi, tuba, pra cá, vendo? Pera aí Olha, aquela arma que tem 4x também aqui, é Não, eu não quero não É você, é você? Não, é os cabos aqui Tá na sua frente É, lá embaixo Tu tá partindo pra cima deles? Vou ver se eu mato um Pega a cover, mano, pega a cover Aonde? Ah, danado Pega a cover, cara Deixa eu ver se eu pego ele por aqui Já foi, só tem um amigo dele agora Toma Tinha um amigo dele Tinha Tem que ter aí, tuba? Não Vamos lá nele lá Não, tem, tem, tem Duas duplas lá, viu, velho Duas duplas? É, olha lá o outro lá Chegando aí Aonde? Chegando lá na Na S Na 5S Sei lá Tá aí naquelas ruínas S Vem por aqui, tuba Vem por aqui Vamos que vamos, neném Cuidado que eles Viu a troca de dinheiro ali Vamos lá Eu acho que arremataram os caras aqui, ó Não, não, eu já vi o cara Eu vi o cara, tuba Eu tô convido que eu vi o cara Não, mas eu acho que Não, aqui um outro cara aqui Tem um aqui ainda Eu vi um Tá dropando aí, né Pegando as coisas Pegando, pode vir Não, bora Eu não vi kit Pode vir Porque é negócio de kit Pode ir lá Não, bora Tem que dar pra apurar aqui, velho Eu vou subir aqui Peguei mais um kit aqui Vento, tuba Vem comigo Vamos Ó Mochila 2 e 1 kit Opa Tô tomando Corre Aonde? Caralho, malandro Tomei Nem vi onde foi Pegou ele? Já morreu Tu pegou? Já Show de bola Deixa eu me curar aqui Porque Tá vendo? Mas eu acho que não era o mesmo não Cara, que ele veio por trás ali Tô sem kit aqui Tem coisa aí com ele? Tem o 2 Aqui Se eu me curar Ele deu o 2 Tu tá curado, tuba Eu curei agora Mas Carro, carro, carro Carro, tuba Carro Carro descendo a montanha Vem pra aqui Tá bem aqui, ó Tá aqui o carro Ali em cima, ó Ali em cima, ó Venha, venha pra perto de mim Cadê, cadê? Capa 2 aqui, tuba Se estiver precisando Queria uma arma boa agora Ele vai descer pro galpão, viu, tuba? Aqui onde a gente tá? É Ele tá querendo descer Caiu fora, caiu fora Eu acho que eu vou pegar Tem munição aqui, tuba Não, tô de boa Pera aí Tem um dropzinho ali, hein? Não, vem pra cá pra eu tô, enfim, ó Tô, não Tô atrás de tu Colado atrás de tu Não, atrás de meu boneco É isso, tuba Tem sete, hein, galera Tem sete Vão ficar esperto aí Ali, 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 ali Ali não, ó, tuba Porra, que arma ruim, mano Pra tiro assim Atirei nos pés do cara, velho Batei É porque ele já tá rameado Dei muito tiro nele Ali, ali Quem tá tirando Quem tá tirando não, velho Tem um no NW Aonde, aonde, aonde Aí, aí Não é da cara, não, tuba Nós dois Vamos, nós dois Pera aí, não bota a cara agora, não Ele arrudeou, ele arrudeou Ele vai pegar por trás Ele quer pegar por trás Vambora, pô Olha ele aqui, tuba Já mata logo ele Olha o colega dele Olha o amigo Olha o amigo Aonde? No mesmo lugar? Tá miado Tá miado, tá miado, é Olha lá, tira Toma, na cabeça Aí, me cura agora Me cura, tuba, primeiro Calma, não vi que tu caiu não Desespero Tá cheio de sangue ainda Tá bom Pra nós ganhar, cara Tu é doido Cheio de sangue Eu já começo a fechar aí Vambora Se curou Tá fechando, vambora Só tem dois, tuba Só tem dois Então, vamos pra safe Tira a arma da mão E bota pra correr Porque essa Essa não vem quente É, mulher Só vem pelando Vamos buscar uns Corvezinho ali Aquela casa ali Será que a casa dá? Dá, dá Dá não Dá não, tuba Tá levando dano, tuba? Oi? Tá levando dano, tuba Tô, tô levando um pouquinho só Vou botar um kitzinho aqui Que eu tô com Vão ficar junto Vão ficar junto Tá com ele? Não 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 Vamos lá pra cima, cara Lá de cima dá pra gente ir Ó, o cabra tá aqui atrás Tá aí, ó Tá aí Conseguiu avistar ele? Não Ele pegou de sniper Tá lá em cima Tá lá em cima Na W Tá querendo descer O safado É Tô vendo Ele tá rodeando O safado Tem dois O outro tá lá também Ele tá descendo Deitou, tuba Vem me curar, tuba Pera aí Levanta Tô rush só não, filho Tô rushando não, cara Não dá pra mim ir não Morri, morri Se você vir arriscar É dois contra você Tem que vir correndo Derrubei ele Ah Qual foi o outro? Deixa eu ver Não aparece, né? Caraca, mano Eu derrubei o outro O outro me deu de snipe Putsgrilo Mas valeu, galera Valeu Tamo melhorando Tá ficando top Valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Foi Tchau 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 Tchau